Pastor, qual a expectativa para a 25ª edição da Consciência Cristã? Estou feliz da vida, meu caro. Quarta vez que eu vou participar, estou muito feliz. Sempre foi um privilégio para mim. Uma das melhores ocasiões do ano, certamente algo que sempre marca meu ano em termos de rever você, rever tantos outros amigos, servir o povo de Deus. Seja numa plenária, seja falando para os teens, seja falando num seminário como esse de aconselhamento, né? Então, assim, cara, estou muito animado. Estou com inveja de vocês que vocês já vão começar a farra na quinta. Eu chego só sábado. Mas então, guarde a energia aí para quando eu chegar, para a gente se divertir junto também. E vai ter aquele passeio ali pelo Açú de Velho. Mas com certeza, meu caro. Tem que passear, ó. Começa pelo Açú de Velho ali, cedinho, uma boa caminhada, duas voltinhas para botar o sangue para fluir, entendeu? Top. Mas aí tem o parque da criança, tem o mercado. Dá para ir até o parque de shopping também. Excelente. Dá para aquilo tudo lá, delícia. Pastor, eu sei que o Pastor Euda apertou a sua agenda aqui na Consciência Cristã. Você vai falar em plenária. Vou falar bastante. É um evento de paralelos. Hoje a nossa conversa é sobre uma das suas falas, que será sobre o tema inteligência emocional, não é isso? Então, Pastor, qual o papel das emoções em nosso relacionamento com Deus? Ah, então, cara. Eu vou falar sobre esse assunto, né? Claro que a gente está dando aqui só uma pista, assim, só uma animada para a galera, para o povo ir lá para pegar o completo. Mas você, justamente, no seminário de aconselhamento bíblico, me deram esse tema e eu achei interessantíssimo. Porque eu lembro, alguns anos atrás, quando surgiu o livro do Daniel Goleman, virou best-seller. Onde você ia nas livrarias, estava lá o Inteligência Emocional. E o pessoal ficou muito intrigado, né? Que negócio é esse de inteligência emocional? O que significa isso? E a ideia não é complicada. É simplesmente o entendimento de que inteligência diz respeito a saber lidar bem com as coisas. E quando a gente fala de uma pessoa, fulano é inteligente, geralmente a gente está falando, sei lá, a gente mistura um pouco, ah, conhece muita coisa, um conhecimento muito extenso. Ou então a gente já pensa em algo como ele é bom de fazer conta de cabeça, né? Uma coisa abstrata, assim. Mas, de um tempo para cá, muita gente tem começado a falar em vários ramos do saber sobre a ideia de que você tem que aprender a usar você como um todo. E a emoção é parte de quem nós somos. Então, ter uma boa inteligência emocional está ligada à ideia de você ser o senhor das suas emoções e não ser dominado por elas. Todos nós temos emoções. A gente pode falar um pouquinho mais sobre a ideia de emoções como algo criado por Deus. Mas a ideia é, todos nós temos emoções. A gente passa o dia, a gente sente raiva por uma notícia que viu, a gente fica alegre contra o negócio que viu, ou a gente fica triste com uma lembrança meio ruimzinha, ou a gente fica esperançoso com uma notícia que recebe. E esse fluxo de emoções, ele está no nosso coração todos os dias. E elas estão juntas. Dificilmente você está só triste ou só feliz e sempre está essa coisa misturada. A questão é, como que a gente vive? Como que a gente continua funcionando? Como que a gente faz nossas tarefas, nossos afazeres? Seja de trabalho, de escola, de igreja, de família, do lar. Como que você se relaciona com as pessoas? Como que você segue sendo produtivo? Você não tem muito direito de falar assim Ah, hoje eu não vou produzir muito aqui no emprego porque hoje eu estou meio triste. Não, a sua tristeza não pode dominar você. Claro que vai afetar em alguma medida. Ou então você vai falar assim Hoje eu estou tão alegre que eu não vou trabalhar. Hoje eu vou para o parque. Eu estou feliz demais para ficar preso no escritório. Mas como que as emoções podem servir a gente ao invés de nós sermos servos dela? Então esse é o assunto. Esse é o tópico. A importância de nós, seres feitos em imagem de Deus, podermos lidar com essas coisas melhor. Pastor, nesse sentido, por que nos dias atuais tantas pessoas têm enfrentado dificuldades emocionais? Inclusive algumas até precisando de submeter a tratamentos. Veja, pastor, as emoções são parte do que nós somos. Eu acho que muitos pensam, alguns tentam ver essa salada de emoções que a gente vive como se fosse algo necessariamente a ser eliminado. Alguns pensam, não, o ideal da vida humana é se a gente conseguisse ser apenas seres racionais, que não são abalados pela emoção. Então, isso é balela. Isso não é como Deus nos fez. E a gente pode ver isso muito claramente no Deus-homem andando sobre a terra. Filho de Deus, Jesus Cristo. Filho de Deus, os evangelhos nos dão um pouco de insight sobre a vida emocional do Senhor. Tem um livro que eu estou usando para a minha preparação, que é do Benjamin Warfield, que é um livreto precioso. Ele se chama A Vida Emocional do Nosso Senhor. E ele examina como que o Senhor Jesus, o homem perfeito, a norma do que é um ser humano, ele passou por uma amplitude enorme de emoções. Você vê, por exemplo, tem Jesus chorando de tristeza quando morre o amigo dele, Lázaro. Você vê Jesus compadecido. Quantas e quantas ocasiões em que Jesus cura alguém, sara alguém, o texto nos diz e Jesus se moveu profundamente, o seu coração estava movido com aquilo. A gente vê Jesus indignado quando o pessoal não deixa que as crianças cheguem perto dele. A gente vê Jesus lamentando sobre Jerusalém. Ah, como eu queria que você fosse diferente, Jerusalém. A gente vê Jesus bravo virando as mesmas dos cambistas. Então, veja, o homem perfeito Jesus Cristo, ele experimenta uma grande amplitude de emoções nos seus anos na Terra. Obviamente, ele o faz sem pecar. Então, esse que é o ponto. É possível, sim, a gente viver as emoções do jeito que Deus nos criou para vivê-las ao mesmo tempo, não sermos dominados por isso e que as nossas emoções não nos levem a pecar, mas que elas sejam dominadas e usadas da forma correta que Deus criou para ser usada. Então, muitas vezes as pessoas ficam sem saber para onde recorrer mesmo. E eu creio que a palavra de Deus pode nos ajudar bastante. É parte da santificação isso. Lembra, parte do fruto do Espírito não é descrito como o domínio próprio. Essa é a ideia. Como que você domina... Às vezes a gente fala muito assim eu domino o meu corpo, a minha carne. Sim, parte disso é dominar também a sua emoção, as suas reações emocionais. Você precisa ser treinado nisso. A gente costuma falar das crianças, a gente vê que as crianças têm reações exageradas. Às vezes a criança tem um negócio assim que a entristece, ela desespera e chora, se joga no chão, fica aquele negócio e fala não é para tanto. Ou então a criança fica tão empolgada com o negócio que ela não para de falar, fica agitada e diz calma, calma, calma. Então as crianças estão aprendendo isso. Mas nós adultos também. Nós adultos, muitas vezes, nós temos essa mudança radical de emoções de uma hora para outra. A gente não sabe lidar com alegria, a gente não sabe lidar com tristeza. E essas coisas podem ir nos levando a caminhos errados, pecaminosos. Nesse sentido, pastor Emílio, os princípios bíblicos nos ajudam muitíssimo nesse relacionamento com a palavra de Deus a nortear as nossas emoções, a nos mostrar o caminho certo, qual a reação correta em determinadas circunstâncias. Nós entendemos que somos pessoas imperfeitas, mas a Bíblia está aí para nos auxiliar quanto a isso. Com certeza, meu caro. E primeiramente é pelo próprio evangelho. Eu acho que a gente nunca pode separar. ou até quero ter uma vida emotiva melhor ou emocional melhor, quero dominar melhor minhas emoções, separar isso do evangelho seria um erro, seria uma forma até de legalismo. O que a gente precisa ver é o seguinte, Jesus Cristo, o homem perfeito, andou sobre a terra agindo sempre em correta perfeição para com a lei de Deus, inclusive nas suas emoções. Ele nos substituiu na cruz do Calvário, ele morreu a nossa morte, ele pagou a nossa dívida e agora o seu espírito habita em nós. e a Bíblia descreve santificação como o processo em que nós vamos ficando, somos refeitos à imagem de Jesus. Então a ideia é a seguinte, se você é um cristão, se você tem um novo coração, se você é morada do Espírito, o que o Espírito vai fazer com você é te tornar mais parecido com Jesus. Esse é o caminho, é o que ele faz, ele usa palavras, ele usa a sua palavra, ele usa os sacramentos, ele usa a comunhão dos santos, ele usa o serviço cristão, ele usa o culto público, ele usa esses meios de graça para fazer isso com você, para te conformar a Jesus Cristo. Então, tanto no seu estudo pessoal, no seu estudo pessoal da palavra de Deus, quanto no estudo, que ainda é mais importante, o estudo comunitário, conjunto, que você tem no culto público, e livros, e conferências, e etc. Tudo isso Deus vai usando para te treinar, inclusive no uso das suas emoções. Eu sempre achei muito interessante, pastor, que a Bíblia tenha a seguinte ordem, que nós devemos chorar com os que choram, e nos alegrarmos com os que se alegram. E é muito engraçado que a Bíblia precisa mandar isso, porque era para ser óbvio, não é? É verdade. O seu coração acompanha a emoção da tristeza e da alegria do seu irmão. Mas se a Bíblia precisa mandar a gente fazer isso, é porque a gente tende a se alegrar com a tristeza do outro, ou ficar triste com a alegria, ou o irmão consegue um negócio sensacional, uma baita vitória, um baita triunfo, seja em que área da vida for, trabalho, amoroso, o que for, a gente faz assim, eita, que fosse eu. Aí a gente fica triste em vez de se alegrar. Ou o contrário, né? Então, parte dessa santificação do coração é isso, é Deus nos treinando para termos as reações emocionais adequadas diante da realidade desse mundo caído. Tem coisas que o Senhor Deus odeia e a gente ama. Tem coisas que a gente, que Deus ama e a gente não gosta muito não, a gente faz porque tá bom, né? tá dizendo que é bom para a gente, a gente vai. Então, santificação é isso, é o treinar do nosso coração, inclusive, nas nossas emoções. Verdade. Pessoal perguntando, sim, pessoal, esse vai ser um dos temas que o pastor Emílio estará tratando daqui a pouquinho na Consciência Cristã. Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho. Vai ser na segunda-feira, eu acho. Segunda-feira de tarde. Segunda-feira, né, pastor? Segunda-feira de tarde, na outra segunda, né, na segunda da conferência, lá no curso de aconselhamento líblico. Eu tô animadíssimo. Eu tô terminando ainda de preparar, tô lendo uns bons livros. Eu acho que vai ser legal. A gente tá dando aqui uma palhinha. Quem for lá vai pegar aí um tratamento completo, acho que o mais completo do assunto. Não dá pra esgotar também numa palha. Pastor, e o seu irmão? Já começou a escrever? Há uns dias atrás, eu acompanhava o seu Twitter, aí o senhor falava a respeito de um projeto de livro, o senhor escreveu, o senhor tem o princípio e o fim, e tá pensando em... Eu vou publicar isso aqui, eu ver e o pessoal vai... Fica aí completando. Vamos dar a criatividade aí. Esse livro aí, cara, esse livro, eu tô, assim, um compromisso meu de terminar esse ano. Vamos ver se eu consigo, né? Mas esse que eu tenho, o final tem o começo e não tem o mesmo. Às vezes acontece, às vezes acontece. Alguns livros vão na ordem certinha, assim, sabe? Eu faço o começo e meio, enfim, belezinha, outros não. Mas a fala, a fala do ser mal, você perguntou, tá pronta já. Isso já... É claro que ainda faltam uns 10 dias aí, né? Vai ser no outro domingo, que eu vou pregar. Segunda-feira que vem, a próxima, no caso. É. E a minha plenária vai ser no domingo. Então, assim, aí eu tô terminando de preparar a fala pros teens, tem também uma fala na conferência de Cristianismo e Sociedade. Então, tem algumas participações aí, eu tô ainda trabalhando. A agenda tá apertada. Tem que saber um tempinho pra fazer a caminhada no assunto de velho. É, mas com certeza, isso é obrigatório. A parte da saúde mental é a caminhada no assunto de velho, senão não tem como, não. Pastor, primeiro período do ano. Nós temos alguma publicação? É cedo falar? Tá, então. Tem uma novidade aí, tem duas novidades que eu vou mostrar. Posso mostrar? Sim. Esse aqui vai estar na Felic. É um livro que eu mostrei agora pela editora Monergismo. É um livro sobre missões. Um guia pra estudantes. Ele é um livro pequeno. Ele é projetado no seu linguajar e objetivo para pequenos grupos de estudo, estudantes mesmo. Então, ele lida com a questão bíblica, com várias questões práticas também. Esse livro aqui, sobre missões, ele vai estar na Felic. O pessoal da Monergismo já me confirmou hoje que já chegou aí. Então, esse livrinho vai estar por lá. Excelente. Esse é um que acabou de sair e tem um outro que vai sair em março pela editora Fiel. que acho que a Fiel não me deixa falar dele agora não, mas logo, logo vai ter notícias por aí. Fique com atenção. Mas olha, esse aqui vai estar lá e os outros meus também, né? O de... Não. E, pastor Emílio, eu vou ter que comprar dois de cada um agora porque comprei o box, né? Comprei. E a minha filha, ela é só chegando aqui em casa e ela levando lá para a biblioteca dela. Entendeu? Sumiu. Sumiu. O box sumiu, né? Estou migrando. Vou comprar dois de cada agora. Beleza. Compre dois de cada porque sua filha já vai pegar o mesmo, então? Então, pessoal, sim, esse é o tema da palestra do pastor Emílio, tá bom? Inteligência emocional. Uma das palestras, tá bom? O pessoal sempre perguntando aqui. Se inscrevam lá, consicicristã.org. Deixem tudo direitinho. Na segunda-feira, vocês vão estar ouvindo na íntegra essa palestra aí, se o Senhor permitir. Em nome de Jesus. Pastor Emílio, vamos lá, retomar. como a inteligência emocional influencia os nossos relacionamentos. Ah, perfeito. Eu creio que isso é... A grande parte do assunto é isso. Porque muitas vezes, as pessoas pensam assim, ela tem que melhorar em termos de inteligência emocional. Mas ela pensa muito mais para os seus objetivos, como assim, ah, assim, se eu controlar melhor as minhas emoções, eu serei mais bem-sucedido no meu emprego. Serei mais bem-sucedido nos projetos que eu tenho para fazer aí, sei lá, perder peso, aprender outra língua. Todos os seus projetos pessoais. Mas uma das principais funções que as emoções têm da forma que Pius nos fez é para os nossos relacionamentos. É para os relacionamentos interpessoais. Emoções, elas revelam muito sobre os nossos corações. Elas revelam aquilo que de fato é importante para a gente. Todo mundo talvez já tenha visto ou já tenha passado por uma fase no tanto que a gente está meio opaco, que a gente está sem brilho, que nada mexe com a gente, nada nos incomoda, nada nos anima. A pessoa fica assim meio indiferente à vida e todo mundo fala isso não está legal, não está funcionando bem. Agora, no relacionamento interpessoal, a questão das emoções ela é muito importante. Pense por exemplo num casal, marido e esposa, mas não somente isso. Pais e filhos, amigos. Muitas vezes a gente está em uma falta de sintonia em termos de emoções. Um está exultante, outro está tristinho ou sei lá o que. E isso muitas vezes se não percebido, isso gera atritos, isso gera desentendimento, isso gera até mesmo um pouco de ressentimento. Por exemplo, quando um cônjuge fala para o outro, então assim, você nem notou como eu estou triste, tem dias aqui que eu estou para baixo, você nem está vendo. E essa falta de sintonia, essa falta de empatia pode criar problemas. Então, uma das coisas que Deus usa para a gente se aproximar das pessoas é essa espécie de sintonia de sentimentos. Quando eu vejo, por exemplo, um irmão que está se alegrando, eu posso me aproximar dele em alegria também, ainda que o triunfo dele não seja meu, mas isso vai me aproximar dele e quando ele vê que eu me alegro na alegria dele, isso vai gerar um fortalecimento no nosso relacionamento de amizade ou do que for. E o contrário, se eu consigo algo bem legal, algo bem importante, eu fico muito feliz com isso e eu vejo que meus amigos estão tratando como se não fossem nada, isso cria uma ruptura, isso nos afasta, isso nos distancia ao invés de nos aproximar. Verdade, verdade. Mas o Emílio, pretende escrever algo a respeito dessa temática? É um projeto que é bom? Cara, olha, eu sempre gosto, já em relação, de multiplicar os esforços, né? Então assim, se eu pesquiso um assunto para fazer uma palestra, há uma boa chance de depois virar um artigo ou se eu tiver mais material ir além, virar um livro, alguma coisa assim. Por hora, não. Por hora, são outros projetos que estão aí na fila. Eu tenho alguns projetos para terminar esse ano que eu não quero que passe dele. Mas quando eu começo a pesquisar um tema e me interesso por ele, às vezes eu não fico só num produto, né? Eu escrevo ou publico de um jeito ou de outro. É claro, para fazer multiplicar isso, né? Perfeito, perfeito. Pastor Emílio, que conselhos o senhor daria para quem deseja se aperfeiçoar desse assunto, aprofundar esse conhecimento, desenvolver melhor as questões emocionais ligadas à sua pessoa? Olha, eu creio que temos alguns bons livros. Tem um livro que eu estou usando da Editora Fiel que saiu agora sobre emoções, sobre entendendo, lidando com as suas emoções que é bem interessante. Muito bíblico, muito bem escrito também. Tem esse livro do Warfers que eu falei. Mas eu acho que as pessoas menosprezam aquilo que é um tanto óbvio também. As formas que Deus nos deu para crescermos, elas são para o nosso crescimento como um todo. Às vezes as pessoas pensam assim, se eu levar bem a sério a frequência à igreja, ou participar da Santa Ceia, ou fazer minha devocional, eu vou crescer em espiritualidade. As pessoas pensam isso. E é verdade, só que esse tal dessa espiritualidade muitas vezes é meio que um negócio meio etéreo e não definido. Mas uma coisa que vai acontecer com você, meu irmão, se você começar a se alimentar da Palavra de Deus com frequência, é que você vai aprender a sorrir com os que sorriem e a chorar com os que choram. Você vai aprender a amar o que Deus ama, você vai aprender a se empolgar com as coisas que a Palavra de Deus diz para você se empolgar. Você vai aprender a se importar menos com coisas que são ídolos do seu coração e que vão ser revelados à medida que você vai crescendo. Então, o caminho para a gente fortalecer a nossa inteligência emocional, por assim dizer, é o fruto do Espírito, é o domínio próprio. É o Espírito de Deus, agindo em nós, usando esses meios todos. Então, sim, tem muitos livros legais que você pode ler. Você pode ler como o já mencionado Inteligência Emocional do Daniel Goleman, e tem vários recursos interessantes por aí, não estou falando contra nenhum deles especificamente, não, nem conheço todos, conheço uma coisa ou outra. Mas, o crente não deve negligenciar o fato de que a grande ferramenta que Deus nos deu para sermos equipados para a vida cristã, para crescermos em justiça, para aprendermos toda a boa obra, para sermos corrigidos, instruídos e mais, é a escritura. Como Paulo fala, a Timóteo é uma escritura inspirada e útil para correção, educação, edificação. Isso inclui nossas emoções. Isso inclui o nosso coração, nossos estados emocionais, e aprendermos a dominá-los e colocarmos as nossas emoções a nosso serviço. Perfeito, perfeito. Meus irmãos, falo para vocês que hoje nós não teremos uma live assim tão estendida, nós temos uma questãozinha técnica, tem que ser uma live mais enxutida, mas vocês vão ter a oportunidade de ouvir esse assunto por pelo menos 50 minutos lá na Consciência Cristã, na palestra do Pastor Emílio. Fazer perguntas, vai poder fazer perguntas, também. Eu não sei se vai dar tanto tempo para conversar no final após as perguntas, porque provavelmente o pastor já deve ter uma fala para a noite, mas quem sabe ali nos corredores. Aí não pode segurar muito, é verdade, é verdade. Ou uma caminhada na sul de velho, no pôr do sol, assim que é bonito. Ah, vou demais. Comendo uma carne de sol na nata, que eu gosto muito das suas analogias envolvendo comida, viu, pastor? Inclusive, mais uma vez, fazendo menção ao Twitter, esses dias aí, estava lá acompanhando que o senhor estava no restaurante, na fila, e o senhor contou um pouco dessa experiência lá de espera. No self-service, né? Dei boas risadas com aquilo. Pois é, eu costumo almoçar, né, lá perto da igreja de self-service, eu costumo almoçar lá, eu moro, fica um pouco longe para voltar em casa, eu almoço por lá e sempre tenho umas boas experiências. Às vezes eu almoço com um dos outros pastores, às vezes com algum membro da igreja, mas muitas vezes sozinho também, e aí sozinho eu fico lá tweetando, fazendo bagunça e comentando o que está acontecendo. Muito bom, muito bom. Pastor Emílio, eu gostaria que o senhor trouxesse uma palavra de agradecimento, agradecesse ao público que esteve nos acompanhando e encorajando os irmãos a participarem conosco, né? Na 25ª edição para a consciência cristã. Claro, meu caro, eu acho que eu sou um grande defensor e apoiador público da consciência cristã, desde que eu fui pela primeira vez ali, acho que foi em 2018, não lembro se foi 18 ou 19, não, 18, desde que eu fui, 19, eu mudei três vezes, desde que eu fui a primeira vez, eu fui e fiquei muito impressionado com esse jeito, isso aqui é sensacional. Sensacional por várias razões. Primeiro que tem uma qualidade teológica muito boa, muito boa mesmo. Eu sou desses que gostam de ficar ouvindo os outros também. Eu vou lá e eu não fico só na minha palestra, não. Chego, faço a minha palestra e volto para o hotel, ou não, de maneira alguma. Eu gosto de sentar lá no Parque do Povo e ficar ouvindo ali as músicas e ficar ouvindo o pastor Eudel falar e o pastor Valberto e todo mundo que sobe ali para falar alguma coisa e ouvir meus irmãos. Então eu sou muito edificado por esse conjunto de falas. E parte disso é justamente que eu gosto muito é dessa relação interdenominacional que a gente tem. Sempre que eu vou eu revejo pastores e amigos de várias denominações, eu aprendo com irmãos de várias denominações. Isso para mim é muito precioso. E eu gosto muito da interação também com vocês todos da equipe. É uma equipe extremamente bem treinada. É uma equipe que serve com uma alegria tremenda. Vocês se esforçam bastante, vocês puxam bastante. Sei que tem escalas pesadas, afinal tem muito trabalho a fazer para um evento de esporte. Mas é sempre bonito de ver, assim, a alegria de conhecer a turma da equipe. E sem contar essa delícia que é esse público grande que vai prestigiar, né? Eu sei que tem gente que vai e passa a semana, né? Passa a semana. Tem gente que talvez não possa passar a semana, vai dar um pulinho de João Pessoa no sábado e volta ou de algum outro lugar. Fica dois dias, fica três dias. Então, mas juntando tudo isso aí, essas dezenas de milhares de pessoas que vão lá, vão comprar livro, vão abastecer a biblioteca para o ano todo, fazer um abastecimento completo, assim, voltar com alguns quilinhos de livro. E, assim, é um agradecimento mesmo, porque eu acho que juntando a organização, vocês mais da liderança, a equipe, os preletores e esse público como um todo, a gente, eu vou falar a gente, tá? Eu tenho minha pequena participação, mas a gente acaba criando e fazendo um evento que é ímpar. É o meu evento favorito do ano. Eu gosto muito de ir. Eu vou estar acompanhando já quinta e sexta pela internet, já é louco para estar aí com vocês. e o sábado eu chego. Eu chego e já vou falar à tarde. Ah, é coisa boa. Eu falo para os tins à noite e eu sempre faço propaganda para os meus amigos, para os outros pastores. Eu falo para a turma assim, gente, vocês precisam da Consciência Cristã, vocês precisam da Consciência Cristã. Só vai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho